A Maria Fefe é fofa, e o Billy é fofão. Maria Fefe é fofinha, o Billy é fofão, a Tamires é fofosinha, o Felipe Pró Martins é o fanfonho, o Guilherme Santos é fofolhudo, o Esqui é fofalhão. A Caroline é fofujuda, o Pablo é focagão, o Gustavo é fofozudo. É tipo cartão de crédito ele, olha o que eu tenho daí. Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ué, cadê ele? Ué, tava aqui, ele é tipo um cartão azul meu. Que raro daqui. Ele é tipo um azulzinho, entendeu? É isso aí mesmo. Isso.